E sobre o comércio com a Argentina, com os nossos vizinhos aqui da América do Sul, a gente vai conversar com o Jorge Viana, ex-governador do Acre, atual presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, que está em Buenos Aires acompanhando a visita do presidente Lula. Não é, governador? Antes de mais nada, obrigado pela entrevista aqui para a CNN e um bom dia para o senhor. Obrigado por nos atender. Eu que agradeço. Queria primeiro cumprimentar vocês por essa matéria extraordinária e chocante e emocionante sobre os Yanomami, nessa tragédia. Nós todos temos que nos esforçar para ajudar nesse momento tão difícil, mas eu queria só fazer, não sei se é um reparo, mas só uma observação. Eu acho que foi uma ação deliberada do governo passado, era um governo que se dizia inimigo dos povos indígenas. Eu sou da Amazônia, sou do Acre, sempre trabalhei com os parentes indígenas com muito carinho, muita atenção, porque são povos originários. Então, acho que é muito bom o Brasil se mobilizar nesse momento para socorrer esses parentes, esses irmãos nossos que vivem essa tragédia humana. Mas, enfim, eu estou aqui em Buenos Aires, na comitiva oficial do presidente. Nós estamos com a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção do Brasil, das empresas, dos produtos brasileiros no exterior, e que também busca captar investimentos para o Brasil. E essa primeira viagem do presidente Lula a Buenos Aires é uma viagem histórica, porque o governo passado também tratava a Argentina como inimiga, fazendo piadas, desdém. E a Argentina era o terceiro mais importante parceiro comercial do Brasil. É um país onde as exportações brasileiras acontecem de um formato que é o que nós buscamos, porque as exportações do Brasil para a Argentina vêm acompanhadas de agregação de valor, elas são manufaturadas da nossa indústria para a Argentina e Estados Unidos. E acho que essa visita é histórica no sentido político e também no sentido do comércio exterior brasileiro, dos investimentos que caíram quase pela metade entre Brasil e Argentina nos últimos anos. Mas que certamente agora vão voltar a ser expressivos no fluxo de comércio exterior brasileiro. Essa queda pela metade, governador, tem o aspecto ideológico, claro, ao que o senhor se referiu também. Ele foi manifestado pelo ex-presidente várias vezes. Mas há um agravante da situação muito frágil da economia argentina, não é, governador? De que forma o Brasil pode colaborar nesse sentido de tentar ajudar a fortalecer o país vizinho, sem nenhuma intenção ideológica ou política? O presidente vai tentar a reeleição, ao que tudo indica, aí na Argentina. Mas para fazer com que esse comércio volte a ter o fluxo devido. Trocar com uma economia muito frágil prejudica o Brasil, não é? É, mas a Argentina segue sendo, fora do Brasil, o país mais importante aqui do nosso continente, do ponto de vista econômico, inclusive. E o que nós estamos vendo é que houve uma diminuição mesmo do fluxo de comércio exterior Brasil-Argentina por conta de uma ausência, em boa parte, da ausência do que a gente chama de diplomacia presidencial. O presidente brasileiro não veio aqui, não tratava a Argentina como se fosse um adversário, e o resultado é que afeta, inclusive, o comércio. Os empresários, o emprego brasileiro perde com isso. Agora, é óbvio que na balança comercial da Argentina hoje, o Brasil não é mais o parceiro mais importante. Hoje é a China o parceiro mais importante, mas um pouquinho acima do Brasil. Mas o Brasil é responsável por perto de 20% do comércio entre o Brasil e a Argentina. Então, é ainda, segue sendo um parceiro muito importante, porque depois viemos nos Estados Unidos com 9%. Então, 19% Brasil, 21% China e Estados Unidos 9%. Agora, há um espaço enorme para que esse fluxo volte a acontecer. Quando o presidente Lula assumiu, era em torno de 7 bilhões de dólares o comércio entre os dois países, e quando ele saiu, há 12 anos atrás, isso estava a mais de 30 bilhões de dólares. E agora, nós temos esse comércio que já chegou perto de 40, 50, ele está na metade. Então, essa ideia de ter uma moeda para transacionar melhor entre Brasil e Argentina, isso até o próprio Paulo Guedes defendia. Tem coisas muito interessantes por trás disso, para facilitar o comércio. Ontem, no almoço que tivemos na Casa Rosado, estava junto, o ministro da Economia argentino, que estava junto com o Fernando Haddad, o presidente Alberto Fernandes e o presidente Lula, estavam conversando exatamente isso. Mas agora o Brasil está de volta no melhor sentido. O Brasil vem no sentido de ver a Argentina como um país irmão, como um país vizinho, com grandes possibilidades comerciais para exportação brasileira e também para investimentos da Argentina no Brasil e do Brasil na Argentina. A Apex ontem reuniu na Casa Rosada, junto com a CNI, junto com a UIA, que é uma espécie, é a união das indústrias argentinas. Na Casa Rosada, fizemos um evento com mais de 100 empresários. À noite, reunimos novamente com esses empresários e há uma demanda reprimida, visando ter investimento dos dois lados. Grandes empresários brasileiros atenderam o nosso convite, convite do governo brasileiro, da Apex, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior, que é dirigido pelo nosso vice-presidente Alckmin, onde nós estamos trabalhando junto. E há uma perspectiva de um crescimento muito grande no fluxo comercial, na geração de emprego dos dois lados e nessa relação econômica que não deveria ter perdido força, como aconteceu no passado recente. Governador, para encerrar a nossa entrevista, em quais segmentos da economia vocês acham que pode ocorrer um incremento importante da relação bilateral? E o que é que de prático, além da retomada da diplomacia, vai ser feito para facilitar a vida de exportadores brasileiros, exportadores argentinos e importadores dos dois países também? Olha, normalmente, você só consegue estimular o crescimento das exportações entre dois países se você facilitar tramitação, pagamentos, compra, processo aduaneiro, toda a parte sanitária. Isso é fundamental. Hoje, a Argentina tem um foco, tem um interesse muito grande, o presidente Lula deu sinal positivo, de ter um financiamento do Brasil para que o Brasil possa exportar componentes para a realização do gasoduto Vaca Muerta, que vai até a fronteira do Brasil. Com esse gasoduto, o Brasil passaria a ter duas alternativas importantes de fornecimento de gás, uma da Bolívia e outra da Argentina. Essa é uma das prioridades do governo argentino nessa retomada de relação econômica, política com o Brasil. Mas nós também trouxemos aqui, já falamos, inclusive, com o presidente Lula, a ideia é que daqui a 90 dias, até 90 dias, nós tenhamos uma rodada de negócios entre empresários brasileiros e empresários argentinos, visando criar um ambiente de negócios para os próximos quatro anos, já que tem uma decisão política dos governos de trabalharem juntos. Então, a Apex vai fortalecer esse propósito e a Apex vai organizar, através do Ministério da Indústria, Comércio e Serviço Brasileiro, com o nosso vice-presidente como ministro, a realização dessa rodada que deve ocorrer em, no máximo, 90 dias. É um sentido prático dessa viagem, que nós vamos, como agência brasileira responsável pela promoção dos produtos brasileiros no exterior e pela busca de investimentos, que nós vamos realizar depois dessa vinda do presidente aqui na Argentina. E, claro, a Apex também deve estar ajudando na próxima agenda do presidente nos Estados Unidos, agora em fevereiro, e também na China, em março. A gente conversou aqui com o presidente da Apex Brasil, ex-governador do Acre, Jorge Viana. Muito obrigado pela atenção aqui com a CNN. Bom trabalho aí para o senhor e até a próxima. Um abraço. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.